Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 18. Bons estudos! Nas últimas teleaulas a gente vem estudando a manutenção corretiva. Como você deve se recordar, trata-se de um trabalho que para ser feito com sucesso deve seguir uma série de procedimentos que incluem análise das falhas, técnicas de desmontagem e montagem, além de alguns processos utilizados na recuperação de elementos mecânicos. Dando sequência a esse tema, nós vamos ver hoje um outro processo de recuperação de elementos mecânicos. É um processo que envolve travas e vedantes químicos. Na teleaula de hoje, você verá que uma das soluções que a gente tem para evitar o afrouxamento dos elementos de fixação é usar a trava química anaeróbica. Você também vai ver que a vedação anaeróbica de roscas evita os problemas que os vedantes mais comuns geralmente apresentam e que esses produtos químicos também podem ser utilizados na vedação de superfícies planas. Ainda nesta teleaula, você verá como fazer uma fixação anaeróbica em rolamentos e de que maneira deve ser feita a desmontagem de peças unidas por fixação anaeróbica. Se o assunto de hoje está ligado a travas e vedantes químicos, então o nosso primeiro passo é entender o que é isso. Travas e vedantes químicos são resinas anaeróbicas, como essas aqui, que endurecem na ausência de oxigênio. Com diversos níveis de viscosidade e resistência, essas resinas são aplicadas em muitos casos, como por exemplo, no travamento anaeróbico de parafusos, na adesão anaeróbica de estruturas, na vedação anaeróbica, na vedação de superfícies planas, na fixação anaeróbica e na adesão anaeróbica instantânea. Bom, mas e na prática, como utilizar essas travas e vedantes químicos? Vamos ver isso melhor? Sabe que já faz um tempo que eu venho observando essa máquina e uma coisa que eu reparei é que os elementos de fixação, como os parafusos, porcas e os prisioneiros, são bastante pressionados. Isso porque eles sofrem esforços tanto pelas variações térmicas como pelas vibrações e impactos do próprio funcionamento da máquina. É, assim não dá, né, Caio? Nessas condições, os elementos de fixação da máquina acabam se afrouxando devido à perda de torque. Você já viu, né? Elementos de fixação frouxos acabam danificando a máquina. Tudo isso eu aprendi observando essa máquina aqui. Só que eu estou com uma dúvida. Mestre Paulo, por favor, como é que eu consigo eliminar o afrouxamento dos elementos de fixação dessa máquina? Isso é muito simples, Tito. Uma das soluções que a gente tem para eliminar o afrouxamento dos elementos de fixação é utilizar a trava química anaeróbica. A trava química em estado líquido preenche todos os espaços entre as roscas. Depois de seca, a resina transforma-se numa película plástica entre as roscas, o que vai proporcionar o travamento. Falando assim, até parece que é fácil, né? Mas e se a rosca da peça estiver espanada? O que a gente faz? Bem, como nesse caso aqui em que a gente tem uma rosca espanada. Primeiro, limpe as roscas, tanto a do parafuso como a da peça. Depois, aplique o desmoldante na rosca do parafuso. Em seguida, coloque o moldante na rosca espanada da peça até a metade do furo. Coloque o parafuso no furo e deixe secar. Depois de seco, retire o parafuso para a montagem final e aplique a trava química. Uma das vantagens da trava química é que ela permite o reaproveitamento de roscas espanadas, que era o caso desta aqui. A trava química, ao ocupar o espaço entre a rosca espanada e o parafuso, acaba criando uma nova rosca, acabando assim com os problemas de substituição ou aquisição de peças novas. Mas e a desmontagem da trava roscada, como é que fica? Para desmontar uma trava roscada, observe os seguintes procedimentos. Use a mesma ferramenta que foi utilizada na montagem. E se for necessário, aplique calor localizado na porca ou prisioneiro durante 5 minutos. Lembre-se que a temperatura da fonte de calor deve estar em torno de 200 graus Celsius e que o conjunto deve ser desmontado enquanto ainda estiver quente. Quando o assunto é manutenção, você sabe que não existe um elemento mais importante do que o outro, porque para a máquina funcionar plenamente, todos os elementos têm que estar devidamente ajustados. Por isso, dedique aos tubos, válvulas, manômetros, plugues e conexões a mesma seriedade com que é tratado qualquer outro elemento. Afinal, uma união ou conexão mal feita pode determinar o vazamento de fluidos, trazendo como consequência problemas para a produção. Para se evitar problemas de vazamento, tem-se usado com muita frequência vedantes de rosca, como esses aqui, ó, dá uma olhada, de teflon, sisal e massa vedante. Só que esses materiais de vedação não propiciam o preenchimento total das folgas existentes entre as roscas. O que acaba exigindo, em alguns casos, constantes reapertos e altos torques. E você sabe, reapertos e altos torques podem danificar a peça. E ainda por cima, eles podem fazer com que partículas de vedante contaminem o sistema. Para evitar esse problema, a gente usa vedantes químicos como esse daqui. Os vedantes químicos são indicados porque suportam condições adversas, como altas temperaturas, pressões hidráulicas e pneumáticas, além de vibrações do equipamento. E a aplicação de vedantes químicos também é bem simples. O que você pode comprovar acompanhando o trabalho do nosso amigo aqui, ó. Que está justamente vedando uma rosca. Como você está podendo observar, as travas e vedantes químicos, além de serem de fácil utilização, são extremamente eficientes. E além dos exemplos já mostrados, os produtos químicos de união anaeróbica também são excelentes para a vedação de superfícies planas. Com isso, é possível a confecção de juntas no local da união, sem a interposição de outros materiais. Veja que o vedante utilizado permite uma perfeita adaptação à conformação das superfícies que ficarão em contato. Isso sem a necessidade de interpor outros materiais, como as juntas de papel, por exemplo. Veja que a vedação fica perfeita, resistente e insolúvel. Só que tem um detalhe. A utilização desse tipo de vedação limita-se a uma folga de até 25 centésimos de milímetro. Acima desse valor, é preciso usar uma junta espaçadora que deve ser utilizada em conjunto com o vedante anaeróbico. Os rolamentos, como a gente já viu, vira e mexe também precisam de manutenção. Muitas vezes, o rolamento encontra-se folgado em sua sede ou mancal, como esse daqui, olha. Essa folga geralmente acaba trazendo alguns transtornos, porque a sua solução é muito trabalhosa, exigindo às vezes a usinagem da sua sede ou mancal, não é isso? Exatamente. Ou até a confecção de uma bucha, dependendo do tamanho ou do formato do mancal, é isso? É isso aí. Mas para fazer tudo isso que o Caio falou, a máquina precisou parar e ser desmontada, o que aumenta os custos de manutenção e prejudica a produção. Será que não há uma maneira mais rápida e menos trabalhosa de fazer isso? Claro que existe. Pelo tema que a gente está vendo aqui hoje, dá para imaginar. O quê? No caso dos rolamentos, também dá para usar essa tal resina anaeróbica? É claro que dá. Não só dá para usar, como se tem que usar. Pois a fixação anaeróbica, diante de um problema dessa natureza, é uma excelente opção. Além do líquido preencher por completo as folgas entre as peças, ele também acaba se transformando, devido à ausência do ar, numa película sólida que fixa os elementos. E uma coisa que você ainda não sabe, esse processo, por ser de rápida aplicação, permite que o serviço de manutenção seja executado com rapidez e economia, além de trazer resultados satisfatórios. Mas o processo de fixação anaeróbica não se limita apenas aos rolamentos, não. Ele também pode ser utilizado na montagem de engrenagens e buchas em eixos e sedes. Dessa forma, é possível substituir métodos mecânicos de fixação, como o emprego de chavetas, a montagem com interferência e o estreamento. E isto por quê? Porque o produto utilizado na fixação preenche todos os espaços entre os componentes, ou melhor, todos os micro espaços entre os componentes, como você pode observar nesses desenhos. Realmente, travas e vedantes químicos anaeróbicos são uma mão na roda. Mas ainda ficou uma dúvida. Como desmontar peças unidas por fixação anaeróbica? É possível isso? Claro que é possível. E para a desmontagem, você deve usar os componentes usuais, como saca-pulias ou saca-rolamentos. Caso seja necessário, deve-se aplicar calor localizado por 5 minutos, com a fonte de calor numa temperatura em torno de 200 graus Celsius. Faça o desmonte enquanto o conjunto estiver quente. Bom, resumindo, quando o assunto for recuperação e montagem de peças, as travas e vedantes químicos são importantes auxiliares. Pois além de promoverem com segurança uma rápida e eficiente fixação, esses produtos são confiáveis e fáceis de aplicar. É ou não um ótimo recurso para quem trabalha em manutenção? Bom, e agora para não ficar dúvidas, que tal a gente dar uma revisada em tudo o que aprendemos hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que são e para que servem as travas e vedantes químicos. Viu também que uma das soluções que a gente tem para evitar o afrouxamento dos elementos de fixação é usar a trava química anaeróbica. Você viu também que a vedação anaeróbica de roscas evita os problemas que os vedantes mais comuns geralmente apresentam. E que esses produtos químicos também podem ser utilizados na vedação de superfícies planas. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas você é claro, sabe que ainda tem que se dedicar mais um pouco. Bom, porque para que você realmente consiga aprender tudo o que foi dito hoje, é fundamental que você leia o seu livro de estudos e faça os exercícios. Está combinado? Então, até a próxima! Tchau, tchau! Telecurso 2000 Um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau, tchau!